Salve, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou a Aline MC e hoje eu vim reagir com vocês a mais um vídeo. Dessa vez é Tente Não Rir, M. Charles, Ceará e Mr. Deca do DF. Os dois são umas figuras, né, gente? São muito engraçados. M. Charles se destaca com o seu flow diferenciado e o Deca porque ele fala tudo sem pensar. E se só taca na batalha. Então, eu quero ver como é que foi essa batalha. Eu acho que foi muito doida. E é isso, gente. Sem falar muito, vamos pro react. Tudo bem? Olha, meu, que eu também vou rimar. Vai depender, Eric Abadu. Ele disse, vai voltar pra fuder, rei, Drega, e só foi pra tu. Mesmo porque tu sabe quando se trata de rima que não incomoda. Vai, Babadu, voltar pra fuder, logo fudido, ou mais da roda. Pera, pera, olha, mano. Puto, eu disse que eu era Blade. A tua roda, infelizmente, tá girando mais do que Beyblade. É sério, mano. Vou dizer, meu, porque não é sujão. Se botar a minha piota nesse teu cu vai virar um pião. Tá ligado, irmão? Que a irmã vem que vem. MC, MCX vai virar McTK. Tá ligado, McTK? Do McDonald's. Você vai perder. Pato da hora já tá ligado. Vou te falar em Itapeste. Pico tua bunda pro Nordeste, cara. Na rima é com frieza, as cartas sobre a mesa. Vou te apogar no mar lá em Fortaleza. Pico tua bunda na Nordeste. Mesmo porque você sabe que eu não sou fã. Acho que aqui é diferenciado. É pica na buceta da tua irmã. É que vale, é que vale. Isso é o meu detalhe. Tá vendo, mano, que eu passo a pistola. Tá ligado, mano, que quem diria. Você até vai agir pra completar com as rimas de bacharia. Você tá ligado que eu não vou descer no nível. Voltei pra igreja, tô no Nike. Mr. Trek incrível. Voltei pra igreja, treca, ideia. Voltou pra igreja o novo livro da Assembleia. Por isso eu digo a verdade perpetua. Aqui não é mais vou. Quero um glória e aleluia. Pronto, eu não versado. Vou fazer teu batizado. Eu te batizo. Você perdeu, eu profetizo. Eu tenho batizado. E nessa que ele tumba. Segura o fio no Nike como se fosse minha bomba. Bicho cachorro. Vai pro Samu. É ciência, é só socorro. Tá ligado, só as boas finas são defeitos. Nos dias de hoje no Brasil, a bomba branca tem dois tiros no peito. Deve ser legal, ser legal, não ser legal. Não tem se eu conheço. Rap nacional, Paquistão Central. Pau. Tá ficando aí, família. Tá ficando aí. Esse roundzinho foi bem morno, né, gente? Eu acho realmente que o Drek entrou pra igreja. Porque tava questionando o M. Chalice de falar putaria. O M. Chalice tentou entrar no jogo do Drek, de falar da mãe, falar da irmã. E o Drek não entrou no jogo, não. Então esse primeiro round eu achei bem morninho. Né? M. Chalice um pouco superior. Mas o Drek soube responder tudo também. Pela plateia, treca. Jurados, três, dois, um. Treca, primeiro round. Vou ferrar vocês de novo, hein. Vou ferrar vocês todos. Eita puta que pariu. Mata ele, pô. Defota a mão, família. Defota a mão. Aí, Brasil grande show perdeu uma ótima oportunidade. Caralho da irmã, bico. Vasco, Botafogo. Amérito e Bancu. Quem fechar com o Bolsonaro. Vai tomar no cu. Vasco, Botafogo. Amérito e Bancu. E quem fecha com o Bolsonaro. Vai tomar no cu. Tá ligado nessa fita. Tá ligado nessa fita. Você é uma nega e eu pulso tua rédea. M. Chalice. Eu não disse nada igual do Chalice de Wikipedia. Tá ligado nessa fita que eu te colo que você vai tomar um aceroca e picote. Sou tipo o Chalice bucote. Tá ligado nessa fita que eu colo com o Chalice. Luzo badinho. Entrou o Charlão, leu Charlotte, saiu o Charlinho. Nada a ver, não teve ataque, pode ser incomum. Ele falou que é Charlinho bucote, eu também só que eu sou século XXI. E se tu eu digo o menor, meu amor, porque sabe que eu tô nessa proposta. No final de tudo, gostei desse teu ataque, eu quero saber qual vai ser minha resposta. Até que eu tô me perguntando qual resposta. Já que Felipe me tá perguntando, é porque qual pode fazer uma resposta? É que eu deveria estar me atacando, mas a justiça aqui tá vacilando. Por isso eu digo que aqui é ironia. Olha a mexinha, olha a mexinha, parece o Jaya sair da Bahia. Ai, ai, mano, tá ligado nessa fita que sua casa cai carai. Tá ligado nessa fita? Ó, adianta. Tá com meu ovo na tua garganta? Puta de pariu, na moral. Cê viu pra ele poder afinar a voz, ele teve que apertar o próprio pão? Cê tá safado. Que ironia. Esse do pão é um cachorro de quase que ele vai praticar ossofilinha. Tá ligado. Pra nós acerta. É porque eu faço bater os TBT de quando tua gata aperta. Então cê tá ligado. Flashback. E o botete é flashback, eu tô no rap. TBT de quando aperta, eu tô daqui a batida. Tu poderia ser até um gato. Sete fora nas suas sete vidas. Ei, isso maluco, por isso é aquilo que não é besteira. Ai só trepe, sete, sete. Ai, tuas sete sai inteira. Ah, tá ligado que eu falo é pra tu. Respeita os cristãos, mas vai cê perder o Aroê, sete, eixo. Tá ligado nessa vida? Sete, 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 seven. Eight, eleven, two, Elva. Perdeu? Eu inguei o Lada. Eu poderia ganhar na ideologia também, na gachação. Isso aqui é compromisso. Mas quando você tá mal na gachação, eu não vou me rebaixar isso. Ei, digo maluco que é diferenciado. Por isso que eu digo que é bang, bang. Que é gachação, que é putaria. Tenta me vencer amanhã no tanque. Rolou até um desafio do nada. Um desafio no tanque. É, gente. Eu acho que o Trequinho foi um pouquinho superior nesse, né? Em questão, acho que já teria dado o 2x0 do Treca. Eu tô votando tudo errado. Quando o MC ganha, eu voto no outro. Quando o outro ganha, eu voto no outro. O que que tá acontecendo? Eu tô achando essa batalha um pouco morna, entendeu? Tô achando que é uma batalha engraçada. Os MCs não tão dando o nível que eles podem dar. O nível de resposta que eles podem dar, entendeu? Então eu tô achando essa batalha fraca. Vamos continuar vendo como vai ser esse terceiro round. O que que vocês querem ver? Ei! 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 Tá ouvindo aí, calma? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Melhorou? Tá ouvindo? Tá de bom? Tá manhado? Tá manhado? Assim, ó. Coliseu, Coliseu. O bote tá no banho. O que que vocês querem ver? Sangue! Coliseu, Coliseu. Pensador no banho. O que que vocês querem ver? Sangue! O que que vocês querem ver? Até ele representou mais que você. Tá ligado que eu tô no proceder. Cê dá tutucado. E que acabou de te comer. Tá ligado? O que eu falo na brava, irmão? Brasil qualquer. É? Melhor não. Ei! Então responde por ele. Tá ligado nessa vida. Tá ligado? 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 Eu não vou mandar uma resposta. No final vou surpreender. Mas aqui tem um pegaminho. Percebera e bateu. Eu tô batalhando sozinho. Não achei nada de interessante nesses rounds, tá ligado? Achei uma batalha muito fraca pra dois MCs fodas que eu acho que poderia ter rimado mais, mas talvez não seja o dia deles, né? Achei um pouco sem nex sozinha, mas tipo, não foram engraçadas. Não sei porque que o título tá tente e não ri. Não achei as batalhas engraçadas. E é isso. Vamos ver quem ganhou no final. Eu acho que o Charles, ele foi um pouco melhor nesse áudio, porque teve algumas coisas que o Dreca também não respondeu. É isso, gente. Deu o M. Charles, vamos comentar um pouco sobre essa batalha. Gente, fui iludida pelo título. Não achei essa batalha engraçada. Teve algumas rimas legais, mas em quesito geral, a batalha não foi boa, tá ligado? Na minha opinião, como plateia. Eu tô assistindo, eu sou plateia, entendeu? Quando eu tô fazendo reaction, eu sou plateia. Não gostei. Talvez esteja sido legal na hora, no momento das batalhas, quando a batalha tava quente. Acho que o Dreca poderia ter mandado mais. O M. Charles também poderia ter mandado mais. Mas não tinha o fato de ser dois MCs de nível, entendeu? Às vezes não era o dia, não era o momento e eles não estavam na vibe. Mas, na minha opinião, essa batalha, não sei. Não gostei dessa batalha. O que vocês acharam? Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Se você não gostou, também deixa aqui nos comentários. Lembrando de respeitar o comentário dos coleguinhas, fechou? É isso, Tropinha. Um salve pros dois MCs que são fodas, entendeu? Vocês são dois MCs fodas. Drequinha da minha cidade. M. Charles é muito da hora também, muito humilde. Conheço, converso com ele, muito brabo. E é isso, gente. Satisfação, batalha do Coliseu. É nóis. Tamo junto demais. Segue meu Instagram aqui, gente. Underline, alinemc, underline. Pra vocês sempre assistirem o vídeo. E eu vou deixar o link lá pra vocês caírem aqui direto no canal. Fechou? Tamo junto demais e até o próximo vídeo do canal.